Fala jovens, aqui é o Xavier, bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Hoje vamos jogar aqui um jogo um pouco diferente, vamos jogar Hearthstone, jogo de cartas. Bom, eu já passei o tutorial básico, essa aqui é uma conta nova, vou começar aqui no modo aventura. Na verdade eu já comecei, já tinha gravado uns dois vídeos, só que eu resolvi excluir porque estava meio bosta, então vamos começar aqui de novo, no normal. Por enquanto não dá pra mim criar um baralho porque eu estou no modo tutorial ainda, estou bem no início, só liberei umas 6 cartas do mago, além das 10 iniciais da primeira etapa do tutorial. Então vamos jogar aqui, vamos liberar as outras raças, vou liberar aqui primeiramente o caçador, bora ver no que vai dar. Vou evitar falar no meio da fala dos personagens, vamos ver aqui, Bezerk Grubachi, por enquanto vou tirar, é turno 5. Não compensou vir aqui no começo. Uma custa 2, 2 e outra 3, tá bom, tá bacana, essa mão aqui. Eu não gravei o Hearthstone desde o iniciozinho, cara, porque o tutorial tem muitas falas e é meio enjoado de gravar por cima delas porque o personagem fica conversando o tempo todo e fica a fala sobreposta. Então eu decidi começar a partir de agora mesmo, mesmo já tendo passado um pouquinho além do tutorial. Vamos ver aqui que opção que eu tenho. É, eu posso passar o turno e deixar esse bicho ficar me batendo, ou posso usar a moeda e usar o poder heróico. Acho que é uma boa opção já que eu já tenho um monte de turno 2. Não, bora só passar, né? Deixa esse bicho bater aí, só um de dano mesmo. Vou acumular a carta, vou usar o poder heróico. Sempre bom utilizar o poder heróico e deixar mais carta acumulando na mão, já que não tem tanto perigo na mesa. Tem mais opções. Bom, agora eu posso jogar uma turno 4, né? Vou colocar aqui o Sendin pra me proteger. No próximo turno eu já tenho duas cartas aqui pra somar 5 pontos de cristais. É, na verdade eu vou jogar uma de 4, né? Agora. Não, falei errado essa frase aí, não vou jogar uma de 4, não. Nada a ver. Vamos ver aqui, eu posso comprar uma carta, eu posso jogar a gosma ácida do pântano. Esse Hexer do modo normal, eu creio que ele não tem a arma. Então não tem problema eu jogar essa aqui, eu tenho outra na mão, tanto faz. Sem problema. Uma boa jogar a clériga do seu partido agora, pra bufar. E vou comprar mais uma cartinha. Não, eu já tenho um ogro. Vou colocar mais pressão na mesa. Se eu não tivesse uma custo 6, provavelmente eu tacaria a engenheira novata. Pra tentar comprar uma carta de custo mais alto. Agora eu fiquei na dúvida, hein? Porque uma de Grevudu pode curar o Sendin. É, eu preciso dar 4 pontos de dano nesse cara. É, vamos fazer isso aqui. Vamos comprar duas cartas. Magia, beleza. Vamos jogar uma engenheira. Exato. Guro baixo, bom demais. Achei que ele ia no Sendin. Bacana, a gente tá mantendo o controle da arena. Vamos ver o que eu faço aqui. É, vou colocar mais um desses. Vou utilizar a arqueira élfica. Sacrificar a gnoma. E atacar com o resto. Beleza, tá quase ganha essa partida. Fiquei na dúvida agora se eu tinha letal. Eu tinha, não tinha? 6 da bola de fogo. Se eu tivesse ido na face, com a gnoma gera mais um. 7. E a arqueira, 8. Puta que pariu, hein? Passei batido. Nem reparei. Agora já foi, né? Liberou 7, ainda bem. Liberou o caçador. Bom, vamos para o próximo então, guerreiro. Eita, só eu custo alta nessa aqui. O Yeti é muito bom começar com o Yeti. Essas 5 e essas 7 eu tenho que tirar. Eu baixo o campeão muito cedo. Caçador do Orzal eu quero deixar, mas eu estou na dúvida se deixo o Yeti ou não. Vou arriscar tirar ele, depois vai que ele volta, né? Se eu já custo 1, custo 2. Vamos ver se vem. Ah, veio. Está bacana. Não curto começar com o Mandigueiro Voodoo, porque ele... Vamos dizer assim, a habilidade Grito de Guerra dele é meio desperdiçada, né? Porque eu não vou ter como curar ninguém. Mas é melhor do que nada. E é bom que já chega batendo com força. Por isso que eu gosto muito de começar com a Arqueira Elfica. Mas é bom também que depois ela vem para combar com o Guerreiro Gurubachi e tal. É, ela já veio bem cedo, né? Eu nem tenho o Gurubachi na mão. Bom, vamos colocar custo 2 aqui. Eu espero Garrosh colocar uma arma, cara. É, já que eu já tenho duas custos 3, vou colocar uma delas. Não se merda, por favor. E aí, na próxima, eu já chego bufando com a Clériga. Se precisar arrancar algo mais forte. Por enquanto, ele está só usando a armadura. Beleza, veio o Gurubachi. Quem que eu fortaleço aqui, hein? Vou fortalecer o Voodoo. Eu não curto muito ficar fortalecendo muito uma carta, porque depois o cara pode utilizar alguma carta para eliminar ela. E aí, eu me lasco. Depende, né? Depende muito da ocasião, quando você pode fazer isso. É... Aqui deu uma lascada, hein? Posso utilizar 2 com 2... É, acho que é essa jogada. Usar o poder heróico, aproveitar. Essa minha carta vai morrer. Não, aqui não compensa. Essa troca para mim aqui não vale a pena. Essa aqui até que vale. Decidi tirar ela do campo, porque eu gosto bastante de controlar a mesa. Sem deixar o cara acumular monstro para depois buffar e tal. Essa aqui é canseira de tirar, mano. 7 de vida. Puta que pariu, hein? Vou colocar o meu Gurubachi também. E vou só na face. Vou esperar ele perder life, para depois a gente atacar ele. Tentar finalizar num turno só. Se eu tivesse bola de fogo, dava. Mas... Sem ela, não dá para fazer nada. Caralho. Ah, ainda bem que atacou aquela. Bom, vamos ver o que dá para fazer aqui. Eu consigo tacar o poder heróico. E colocar um sendinho, né? É a play. Acho que é. Elimina aqui. Coloca um sendinho. E vai. Preciso de 10 de dano, cara. 3, 5, 6 na mesa. 7 com poder heróico. Infelizmente, não vai dar, né? 4, 7, 9. Faltou um, cara. Eu tenho que tirar essa bagaça, né? Para não dar arriscada. É bom que ele buffou o Gurubachi. Agora é só o ouro. Ah, para quem nunca viu o efeito do Gurubachi. Sempre que este lá caiu, receber dano, ele recebe mais 3 de ataque. Excelente card para combate com um mago no início. Porque você pode utilizar o poder heróico em cima dele. E já chegar bufando com 5 de ataque. Ah, ok. Já era, né? Precisamos purificar a nascida. Não sei nem por que eu taquei a clériga. Eu sumi. Pronto. Desbloqueamos o guerreiro. Deixa eu dar uma arrumada ali no baralho rapidão. Para a maior operação criminosa da história da vilania. Ah, o cara do evento. Vamos ver aqui. Deixa eu arrumar esse deck. Eu quero colocar só um Berserker Gurubachi. Eu quero colocar duas setas de gelo. Tiro uma caçadora do Urzal. Tiro. Tô precisando de magias. Isso. Eu ainda tô na dúvida se no modo aventura eu posso utilizar aquele deck. Opa. Coloquei na opção errada. Foi mal. Ainda não é hora de começar esse evento. Eu tô na dúvida porque aqui no nome dos decks não tem como eu escolher o deck 01. Porque eu não liberei todos os personagens ainda e todas as cartas iniciais, né? As cartas básicas. Então eu não tenho certeza se editar lá funciona. Eu creio que sim, porque no meu deck tá com o Berserker Gurubachi. Eu não lembro se ele é do deck original. Talvez sim, talvez não. Se a seta de gelo aparecer agora, é certeza que alterar lá funciona. Aí, a seta de gelo veio. Vamos ver aqui. Tirar essa custou 4. Por enquanto não vou precisar. Bom manter essas. Aí eu comecei a falar durante o loading. Eu parei do nada porque eu não gosto. Eu gosto de cortar o loading direto e... Deixar tudo sem fala. Esqueci. Comecei a falar um pouquinho no começo do loading. Foi mal aí. Questão de costume. Vamos ver aqui. Primeiro turno eu acho que vou só passar. Não tem motivo pra jogar carta nesse turno, não. Bom, eu tenho que eliminar esse totem. Vou acumular card na mão. Utilizando o poder heróico. Deixa pro próximo. Agora já deu uma complicadinha federal. Cara, eu vou colocar a gosma ácida. E vou utilizar isso aqui. Ou não, usa. É porque o líder do raid... Acho que ele não vai sacrificar na gosma, mas vamos ver o que vai dar aí. Eu vou eliminar ele com a seta de gelo. É, isso aí já foi uma merda. Merda dupla. Caralho, essa jogada aí foi foda, bicho. Bom, vou aproveitar. Vou jogar o Gurubashi. Vamos ver como é que ele vai reagir. Porque se ele não tirar o Gurubashi, eu vou... Escalar em cima desses bichos dele aí. É, acabou eliminando a minha carta. Caralho, bicho. Aquele líder do raid ali é osso. Eu vou acertar essa carta aqui primeiro. Pra... Buffar o Gurubashi. Vou soltar a seta de gelo aqui pra não... Tomar mais dano do Sendin. E vou buffar com a Clériga. Deixar ele o monstrão. A jogada foi bem esquisita. Caralho, não acredito que ele fez isso. E agora? Tem quem usar? Eu tenho que usar no 5 barra 5, né, cara? Não tenho o que fazer. Vamos só eliminar essa ovelha. Eu ia atacar a Gosma, mas... Deixa pra depois. Vamos ver o que vai dar. Tá bom, achei que ele ia matar o Gurubashi. Novamente vou ser forçado a atacar essa aqui, hein. Bom, como ele não tem nada o que curar agora... Eu acho que não preciso jogar ela. Hmm, tô pensando em buffar o Gurubashi e tacar a Gosma. Não, vou buffar o Gurubashi. Vou tacar a Engenheira. Isso, velho. É uma magia muito boa. Dois de dano dá pra atirar tranquilo. Beleza, eliminei esse provocar. Joga uma bolinha de fogo. Coloca o Yeti. E vamos pra face. Esse totem aqui é meio perigoso, né. Mas... Esse Tauri inicial não tem tanta magia assim. Se fudeu. Se eu tirar aquele provocar ali, já era. Só mandar o Yeti. O Yeti vai morrer, hein. Não mais. GG. Xamã desbloqueado. Elemental d'água. Congela qualquer personagem que receber dano. Deixa ela cair. Nossa, essa carta... É uma das melhores cartas do jogo, cara. Eu tenho que colocar ela no meu baralho. Acho que dá tempo de fazer mais uma partidinha ainda pra liberar outro personagem. Vou explicar pra vocês por que que essa é uma das melhores cartas do jogo. Depois eu faço um vídeo simplificado mostrando algumas dicas iniciais aí. Pra quem quer montar um bom baralho de início. Tá vendo o custo dessa carta aqui? É custo 4. Se você multiplicar por 2, isso aqui vai dar 8. Somando aqui os pontos de vida e de ataque desta carta, dá 9. Geralmente quando uma carta tem o dobro de poder equivalente ao número de cristais dela. Por exemplo, 4 vezes 2, 8 cristais, né. Aí aqui 6 com 3 dá 9. 9 é maior do que 8. Geralmente essa carta é muito boa. Ainda mais quando ela tem um efeito. E o efeito do Elemental d'água é um efeito excelente que congela qualquer personagem que receber dano deste lacaio por um turno. É muito semelhante ao que acontece, por exemplo, com outras duas cartas que são excelentes. Que são Yeti. Por exemplo, aqui o dobro de 4 são 8 cristais. 4 com 5 dá 9. Yeti é uma das melhores cartas de início também. Porque ele tem o mesmo tanto de poder de ataque do custo dela. Ou seja, é uma carta muito forte no turno 4. E além disso ela sobrevive pra cacete. Porque ela tem mais vida. Tipo assim, ela é mais focada em resistência. Mas mesmo assim ela tem um ataque muito forte. Diferente, por exemplo, da Mordelisca do Oasis. Se você multiplicar aqui vai dar 8 cristais também. 7 com 2, 9. Só que essa carta é muito mais focada em resistência. Ela dá só 2 pontos de dano no turno 4. O que já é bem mais abaixo pra uma carta ofensiva. O Ogro segue também o mesmo raciocínio do Yeti. Ele é uma custo 6. Ataque 6. Vida 7. Tem mais sobrevivência, mas o mesmo tanto de pontos de ataque é o mesmo tanto de cristais. Então é uma carta excelente. Passou do dobro aqui, show de bola. Vocês podem ver que tem cartas aqui que não seguem esse padrão. Por exemplo, essa aqui. Custo 3. Ataque 3. Vida 1. Somando aqui vai dar 4, mas o dobro aqui seria 6. Mas é claro, essa aqui tem um efeito. As outras são cartas brancas. Deixa eu mostrar aqui. Yeti é carta branca, não tem efeito. Mordelisca não tem efeito. E o Ogro Punho de Pedra não tem efeito. Por isso que essas cartas se tornam ruins depois, né? Mas no início são excelentes. São cartas extremamente ofensivas e que conseguem segurar muito bem seu baralho e sobreviver no campo ainda por vários turnos. A Mordelisca do Asi costuma combar ela muito com Druida, porque tem uns combos bem legais com provocar e tal. Ah, eu mudei o baralho, cara. Esqueci, eu nem vi. Acho que dá tempo de fazer mais uma partidinha ainda, então bora só alterar aqui. Bom, já que ela é uma custo 4, eu vou tirar umas custos 4. Hum, cara. A decisão é difícil, hein. É o seguinte, vou tirar um campeão de vento bravo... Não, tirar um senhor da guerra. Colocar ela. E vou tirar também... O Mandigiru Vodou, né? É um sacrifício necessário. Eu preciso de cartas de custo alto também. Não posso tirar todas, não. Mas... Elemental d'água, não ter duas é um crime. Num deck de mago, mano, é um crime. Ah, eu vou continuar utilizando o mago pra liberar nos outros, porque tá com 18 de 20 ainda, né? Quando chegar no 20, eu troco nos outros vídeos. Vamos aqui, enfrentar o Druida. Aqui eu vou trocar o Gurubashi e o Senhor da Guerra, porque custa 5 muito alto pro início. Deixa eu vir depois. Vou manter a Caçadora Dorsal e a Arqueira Elfica. O Druida... A grande questão do Druida é porque se ele conseguir rampar cristais de mana muito rápido, vai vir carta forte já no turno 5, 6, por aí, cara. Vai vir carta de custo alto com muita vida. Então, a gente tem que manter o controle do campo... o máximo possível. Até ele jogar essas bombas. Mas geralmente é assim. O Druida deixa você controlar o início da batalha e depois no final ele te arrebenta, cara. Se você não tiver magia o suficiente, no final você roda. É um deck complicado de enfrentar. Hum... Eu posso congelar esse cara e eliminar ele, né? É, acho que é a play, porque eu já tenho no turno 3. Vamos manter, né? Não quero que ele tire minhas cartas por enquanto. Ó, começou a rampar a mana. Crescimento silvestre, né? Dá um cristal de mana extra. Ele vai conseguir... Já tá na minha frente, né? Hum... É, Caçador do Urzal não tem outra história, não. Tava pensando em jogar a moeda e jogar o Yeti. Provavelmente eu deveria ter feito isso. Quem que ele vai atacar? Ah, tá. Não tinha muita escolha também. Ah, eu vou jogar o Yeti mesmo. Por enquanto não tem motivo pra jogar um provocar. Vou atacar meu Javali. Essa carta eu tenho que tirar, cara. Muito forte. Pode me dar muita dor de cabeça depois. Vou jogar o Ogro agora, aproveitar. Ele vai ter que fazer uma escolha. Ou tira o Yeti... Ou lida com o Ogro. E os dois são barra pesada. Quatro de dano. Vamos ver se ele tem alguma magia. Não tinha. Se lascou. Aqui a gente vai combar uma polimorfia com a Arqueira. Não, com a Arqueira não. Bora jogar a Bola de Fogo. Economizar a Arqueira por enquanto. Quatro de vida. Eu não gosto muito desse provocar aqui. Tá vendo? Ele é custo três, né? Vou explicar aí pra vocês aquele raciocínio. E tem um de ataque e quatro de vida, né? O ataque é muito baixo. Você não consegue eliminar praticamente ninguém. Mas a vida dele é alta, né? Tem muita resistência. Porém, não dá aquele dobro que eu falei pra vocês. É claro, tem o efeito provocar. E isso geralmente reduz... Esses poderes de ataque e de vida ali. Mas eu não curto muito essa carta de provocar, não. Prefiro o Sandin. Hum... Aqui, aqui, o que a gente faz? Aqui não tem história. Tem que atacar com o Ogro mesmo. Vou proteger ele. Vou jogar aqui. Vamos ver se a gente comprou uma magia. Não, não comprou. Vou jogar a Arqueira. Enquanto tanto faz, jogar ela ou não. Mesmo uma patada, ele não consegue remover o campo inteiro. Essa Naga... Não tem problema, né? Já ganhamos. Fiquei achando que ele tinha puxado o cara errado. Eu achei que ele tinha colocado pra atacar a Naga. Legal, mal, Javi. Doido é desbloqueado. Aí falta só mais um nível pra Diana pra liberar todas as cartas. Então é isso, jovens. Liberamos aqui um, dois, três, quatro personagens. A Diana conseguiu liberar mais cartas ainda. Então nos próximos vídeos nós vamos continuar liberando os outros personagens. E se possível, liberar todos os cards básicos que tenham por aí. E nos próximos vídeos ainda também eu vou falar sobre os modos de jogos que eu vou jogar aqui no Hearthstone, né? Porque tem modo arena, tem modo livre, ranqueado, caralho, A4. Depois a gente se fala. Se cuidem, valeu e até mais. Fui! 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 O que é o que é o que é?